Vale e vaga na decisão, vamos juntos a partir de agora, semifinal da Eurocopa, coração batendo acelerado. Hoje, semifinal Euro 2024. E Brasil, chegou o dia, semifinal da Euro 2024, tá bom pra você, eu quero mais. Vamos conhecer uma das seleções finalistas, aqui só tem cachorro grande, não tem ninguém fazendo hora extra, ninguém de bobeira. Aí a Esportes conta tudo pra vocês, comigo Gustavo Villani, ao meu lado, Caio Ribeiro. É Croácia contra a Hungria. Olha, espero que seja um grande confronto. Numa semifinal de Euro, você tem que jogar com o coração. É dividir todas as bolas, acreditar em todas as jogadas, brigar até o fim por esse lugar, na grande decisão. Olha só, a escalação croata. O goleirão é Livakovic. Modric começa com Brozovic pelo meio. E ainda tem Kramaric comandando o ataque. Falta. Tá marcado o tiro livre, direto. E a Hungria, hoje começa o jogo assim O esquema tático é o 4-3-3, com um atacante centralizado e dois pontas abertos, Caio? É isso, vão explorar mais as laterais e tentar transição em velocidade para o ataque Esses pontas precisam dar o primeiro É agora! Pou a roubada na área! E Luka Modric está em campo, garantia de um bom jogo É um excelente armador de jogadas, Mulani Um cérebro na criação As jogadas do time sempre passam por ele Lá vem o escanteio Atenção, escanteio na área A jogada parecia promissora, não dá certo Modric Magia É falta! Chegou mal no carrinho Entrada dura Sai o primeiro amarelo do jogo Cartão bem aplicado Se deixa barato, ele perde o controle do jogo Vai puxando um ataque Recebe em Govacite Que chance para desempatar Pega o goleiro Boa defesa Roland Salai Aí a chapa esquenta Defesaça do goleiro Grabarite Consegue cortar o passe Abarcação coxira, ele avança Bola cruzada Bola cruzada Quem é que chega? E é pênalti! Arbitragem marca! E olha, ficou por isso mesmo Nada de cartão, Caioba Pegou leve demais nesse pênalti, Vilani Talvez o vermelho fosse um exagero Mas nem o amarelo? Quem sabe o primeiro gol do jogo Partiu! Gol! Onde? Quem bate com tranquilidade Converte o pênalti Vamos rever como ele consegue enganar direitinho o goleirão O goleiro cai para um lado e a bola vai para o outro Boa cobrança de pênalti Quero ver a resposta da Croácia que tomou o gol Vamos para o jogo E o bate, ela sai Arremesso Modric Cabe a batida, a galera grita Perde o gol Era a chance do empate, Caio Perdendo chances desse jeito vai ser difícil de empatar o jogo Chega bem para roubar a bola sem falta Bateu o gol Bateu o gol Anda em cima do goleiro Ele vai descendo com opção Vem o passe para trás Defesa fácil para o goleiro Roland Salai Avança com a bola dominada Zagueirão sem pai nem mãe Dá o bote, desarma Ainda tem jogo A bola sai pela linha de fundo O árbitro aponta Escanteio é a chance de ampliar o placar Cobra, atenção na área Cabeceia sobre o travessão Quase vem o gol Caio Ela acabou subindo um pouquinho Vilani Ele pegou muito embaixo da bola Brozovic E o árbitro dá falta Dali dá para mandar para o gol Para na barreira Bom corte A jogada era boa Nagy Vai passando o tempo Tem toda a segunda etapa pela frente Ainda é verdade A diferença é pequena A Croácia está atrás, Caio O primeiro tempo Que lance Olha o empate Gool Para deixar tudo igual Para meter fogo no jogo Será que hoje tem mirada Um a um no placar Um a um no placar, jogo aberto Gramarito 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 Bola encada no capricho Bota a ordem Pouba numa boa Nagy Atenção Não tem chance de contratar aqui Recebe a gola Vai direto para o gol E ele afasta o perigo E ele afasta o perigo E ele afasta o perigo Na bola que rebombada Afasta o cruzamento A torcida pega Vai dar E Foi bem O goleiro não pagou para ver E uma outra ponta Esse pendeiro está empatado Olha a chance aí O goleiro não pagou para a festa O árbitro não pagou para a festa Para a festa Determinando Tem remote Deve-o Chance de средina T Hoggar Cuidada Deve-o Patrata o atuado Hempri Capraça へ Apraça Porto O mundo Que Destração Perigoso A Atuado Hempri Cerrado Pre perhaps Obrigado. 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 Fica sem a bola. Martin Edson. E o time se manda para o ataque. Bateu forte. Perdeu, Caio. Encheu o pé, mas sem direção nenhuma, Villani. Passou longe. Movimentação na beira do campo Substituição, quem entra, quem sai Luka Modric Kramaric Masalic recebe Toca no Kramaric Se fizer, pula a frente Ele tentou mais com jeito Do que força, passa por cima do travessão Caio Foi consciente, caprichou Ela acabou não entrando por detalhe Brozovic Kovacic Masalic recebe Kovacic Corta o cruzamento, manda pra longe Modric Chega a marcação Chute bloqueado Rebate o goleiro Atenção tem sobra Vai avançando com a bola Cabe a batida A galera grita Gol Pra passar a frente Na semifinal Tá aí o gol no replay O time já tava indo pra cima Martelando O gol era só uma questão de tempo Dois a um no placar E a bola volta a rolar Tramaric Avança a Croácia Desce pro ataque Pro gol Olha só a defesa dele Chegamos a marca de 15 minutos Toma a bola dentro da área Passa ali Já passou pelo marcador Pra fora do gol A cabeçada veio de longe Passou perto Sobozlai Avança bem Ganha campo Dividiu na área Pra ficar com ela Tramaric Vão descendo Chance de contra-ataque Toque pro Magia Procura um espaço ainda Pra jogar A queima roupa Sensacional Caio E a finalização Foi de muito perto Vilani Ele foi bem demais Corta pra dentro Vai pra cima Cramaric Cramaric Pra ampliar A vantagem A final é logo ali Tinha que ter fechado o espaço Logo no início da jogada Foram deixando E ele foi avançando Até parar dentro do gol Bola rolando 3 a 1 No placar Varga Chegou bem Intercepta Mata o ataque A gente passa da metade Do segundo tempo São 25 Temos mais 20 Pelo menos Pra bola rolar Magier com a bola Foi pro Magier Pra fazer o gol Foi nas mãos Do goleiro E olha o goleiro Mandou de graça Encerrou Bloqueia a bola Varga Vão encaixando Contra-ataque Vem na batida E o goleiro pega Fica com ela Chama de meu bem Crabaric Arrisca Pou Uma bola enfiada E não deu certo A jogada Tinha potencial Não deu em nada Nagy Aparece Corta a defesa Bem no lance Chance de contra-ataque Eles vão descendo O contra-ataque Avança Vai bem E faz a defesa Substituição Pra oxigenar O time Escanteu do Modric Pra área Mandou a cabeçada Tranquilo pro goleiro O cabeceio não foi bom Facilitou um pouco A vida do goleirão A Croácia Vence com tranquilidade Tá acabando o jogo aqui Dominou o Caioba Foram claramente Superiores na partida Vilani E a vantagem De dois gols Reflete bem isso Agora é esperar O apito final Pra confirmar Essa vitória O técnico Resolve Mexer no time Covacic Azalic Recebe A galera Pede o chute Certo O goleiro Manda pra longe Faz o desarme A arbitragem Prefere dar a vantagem Ele viu a falta Foi mal E ela sai O jogo tá parado Vem a alteração Cochilou o cachimbo Caiu A Croácia Perde a posse Batida pro gol Salva o goleiro Boa defesa Caio E evitou assim O que seria O segundo gol Dele na partida Cobrou Manda na área Tira em cima Tira em cima Da linha Salvou o time De levar esse gol Não quis saber Isolou Foi pro Magia O escanteio vai ser cobrado Atenção Escanteio na área Acabou A Croácia Dá um passo Do título Já tá na final Da Euro 2024 Que momento Mostraram mais uma vez Que sabem jogar Mata-mata E a vantagem De dois gols Prova isso A vaga na final É mais do que justa Se a equipe repetiu O que fez aqui hoje E com alguns ajustezinhos Que tem que fazer Vão muito fortes Pra ficar com essa taça É mais do que justa